E nesta segunda-feira dia 15 o Timbu terá um jogo treino contra a equipe do Palmeira da Una do Rio Grande do Norte da cidade de Goianinha no CT Wilson Campos. O jogo servirá para dar ritmo aos atletas alvirubros comandados pelo técnico Hélio dos Anjos, já que a próxima partida oficial do Timbu acontece apenas no próximo domingo dia 21 contra o Veracruz pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Enquanto o Náutico é o líder do estadual, dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento, no Potiguar o Palmeira da Una é apenas o sétimo colocado de oito equipes com apenas uma vitória em três jogos disputados. Esse será o segundo amistoso do Timbu neste ano. No primeiro o Náutico empatou contra o Botafogo da Paraíba jogando nos aflitos pelo placar de 1x1. E o zagueiro Carlão teve o seu vínculo estendido até o final de 2023 com o Clube Náutico Capibaribe. Nos últimos dias o Corinthians voltou a fazer contato para ter o jogador na equipe paulista. Inclusive os contatos foram iniciados em outubro do ano passado e mais uma vez a equipe alvinegra volta a contactar o Náutico em busca desse jogador. Os primeiros valores acabaram não agradando a diretoria do Náutico e a ideia dos corintianos é contar com o jovem atleta por empréstimo com opção de compra até o final desta temporada. Inicialmente Carlão seria introduzido na equipe de transição do Corinthians. Pelo Náutico o jogador fez 10 partidas na temporada passada, 6 jogos pela Série B, 3 jogos pelo Campeonato Pernambucano e 1 pela Copa do Nordeste. Das 10 partidas, 9 na condição de titular. Neste ano ele esteve apenas em 16 minutos em campo na goleada do Timbu contra o Central por 5 a 0 na estreia do Campeonato Pernambucano. Estaremos monitorando toda essa situação dessa provável saída de Carlão do Náutico para o futebol paulista. Ainda falando sobre a zaga, o Náutico oficializou a contratação do Iago Fernando, jogador de 26 anos de idade. O atleta rescindiu seu contrato com o Corinthians, clube que detinha seus direitos econômicos até junho deste ano, para assinar com o Timbu até o final da temporada. A sua última partida oficial foi em 8 de dezembro de 2019, quando ele defendia a camisa do Goiás na vitória por 3 a 2 dos Esmeraldinos diante do Grêmio pela última rodada do Brasileirão daquele ano. Ele passou toda a temporada 2020 sem atuar oficialmente. E acabou sofrendo uma grave lesão no menisco lateral do joelho direito, passou por cirurgia no último mês de setembro do ano passado. Ele acabou inclusive estendendo seu vínculo com o Corinthians justamente por conta dessa lesão. O clube o segurou enquanto ele estava se tratando e agora com essa rescisão ele vem para se acertar com o Náutico. O jogador que em sua carreira foi revelado pela equipe do Corinthians, mas acumula passagens por Marília, Bragantino, Ponte Preta, Botafogo e sua última equipe, a equipe do Goiás. E por fim a gente destaca o atacante Salatiel, que deve ser relacionado pelo técnico Hélio dos Anjos para as partidas do Timbu no campeonato pernambucano. Sem acerto com nenhuma equipe, que inicialmente havia demonstrado interesse na aquisição do jogador, a ideia é utilizá-lo. Já que ele possui contrato vigente com o Náutico até o final deste ano. O atacante de 28 anos fez 24 jogos pelo Timbu na temporada passada, anotando 2 gols e com muitas críticas por parte da torcida em alguns jogos. Na reta final da temporada, foi emprestado ao Remo, onde disputou a Série C do Brasileirão e em 13 jogos anotou 5 gols, sendo peça fundamental do time paraense que conquistou o acesso à Série B desta temporada. Retornou ao Timbu e deve ser o substituto imediato de Chiesa nas ausências do artilheiro no início dos trabalhos deste ano de 2021. E aí torcedor, o que vocês acham dessa contratação do Salatiel? Comentem também a respeito de Iago, esse possível acerto com o Carlão e o Corinthians. E a gente vai se falando, qualquer conteúdo de futebol pernambucano, a gente sempre trazendo as melhores novidades aqui no canal do YouTube do Anderson Batista.